E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente está falando sobre esse tipo de efeito aqui, tá? Eu estou dando um exemplo aqui sobre esse bebê do Nirvana que eu vi bastante gente perguntando e aí eu estou mostrando como fazer com ele mas você pode aplicar em qualquer outro tipo de animação, 3D, tá? Vai fazer funcionar do mesmo jeito Bom pessoal, já deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal, olha os comentários aí, deixa as suas dúvidas e vamos lá! Vamos começar um projeto novo Ok Estamos aqui, projeto novo, beleza Vamos criar aqui o nosso face mesh A gente vai criar aqui o nosso material o nosso face track, a gente vai extrair a textura aqui vamos desmarcar o olho e a boca aqui a gente vai mudar para flat e pegar a textura do face tracker Ok Agora vamos adicionar aqui o nosso retângulo Vamos chamar esse primeiro de material rosto Esse aqui vai ser o fundo E o rosto já está extraído Pessoal É... Esse aqui é o básico, tá? Qualquer coisa que vocês queiram fazer, você pode fazer por aqui É... Você tem o seu face mesh aqui, você pode diminuir a escala Dependendo do que você quer aplicar, aí você coloca aqui Então vamos lá, aí você vai colocar aqui um plano A gente vai adicionar um plano que vai ficar aqui atrás do face mesh A gente vai criar um material para ele Vamos selecionar todos os materiais aqui e desativar os Advanced Render Options, tá? Agora a gente puxa esse canvas lá para trás E está aqui O que você quiser colocar aqui, você vai colocar no local, no lugar desse plane E o face mesh, você pode colocar ele um pouquinho para a frente Aqui, 0,1 Beleza, agora vamos substituir pelo que a gente quer Vamos zerar aqui Ok Mudar para Flat Vou pegar aqui meus materiais Tá, o plano aqui vai ser o BB E o fundo vai ser essa imagem aqui Vamos lá O plano está muito pequeno, vamos aumentar ele aqui Vou colocar em 3 3,3 Ok A gente vai pegar o face mesh aqui agora 0,03 Legal 28 25 Ok Beleza A gente pode colocar um pouquinho para frente Ok Está pronto aqui Agora a gente vai Usar esse Eu tenho um 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 patch que eu mesmo fiz galera Que eu uso aqui na Para poder melhorar um pouco Mas aí você pode usar sem mesmo Ou então você usa aquele exemplo do Que tem nos referências assets Só para dar uma suavizada no rosto No caso aqui eu vou pegar Aqui vou mostrar para vocês como que eu faço Para ficar exatamente igual Ficou Esse meu aqui dá mais uma suavizada Está vendo Ele é feito aqui no patch editor Ok Agora o toque final A gente vai adicionar um novo canvas Criar um retângulo Vamos preencher ele Criar um material Esse material vai ser Vamos chamar de loot Porque ele vai Ficar por cima de tudo Vamos adicionar aqui Uma cor para ele A gente vai colocar ele como Edge Desativar as Advanced Render Options O que a gente vai fazer com ele aqui pessoal É só para dar aquele efeito de água No rosto E em todo o conteúdo Vocês podem ver aqui Dá uma boa diferença E aí você movimenta o rosto E ele vai movimentar junto Bom pessoal Basicamente é isso É bem simples de fazer Eu vi muita gente perguntando Como fazer filtros desse estilo Então já se inscreve aí no canal Deixe seu like Vai nos comentários Deixe suas dúvidas E valeu Até o próximo vídeo